Vamos ao vivo novamente com o Isael Espíndola? O Isael tem informações agora pra gente sobre o Distrito de Arapuá, porque hoje é aniversário do Distrito de Arapuá. Isael Espíndola, bom dia pra você! Muito bom dia, Ana! Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta terça-feira, 14 de dezembro. Como você mesmo disse, aniversário do Distrito de Arapuá. Já 58 anos e tem toda uma programação para o dia de hoje. O prefeito Ângelo Guerreiro está em Campo Grande, em uma reunião onde ele foi chamado às pressas, mas confirmou que virá aí para no início da noite fazer aí o lançamento das luzes de Natal, inclusive com a presença de uma cantata de Natal com a orquestra aqui de Três Lagoas, que se fará presente lá no Distrito de Arapuá para a comemoração aí desse distrito, que completa hoje 58 anos. Ana, um pouquinho de história, tá? Em 14 de dezembro de 1963, o governador de Mato Grosso, Fernando Correia da Costa, instituiu o projeto de lei 2067, de 63, do deputado estadual Ranufo Marques Leal, como a criação do Distrito de Arapuá, desmembrado aí do Distrito Sede do município de Três Lagoas e do Distrito de Garcias. Então, num dia desse, 14 de dezembro de 1963, nascia aí o Distrito de Arapuá, esse distrito que é tão importante aí para o nosso município e também para as pessoas, né, que residem naquele local. É uma área rural, com bastante sítios, chacras e também fazendas, responsável aí também pela economia da nossa região. Ana, então, hoje é aniversário de Arapuá, tem uma programação logo mais à noite, com cantata de Natal, orquestra e, claro, as luzes de Natal. Volto com você, Ana. Arapuá... Arapuá...